A nova lei dos portos, regulamentada em junho deste ano, já autorizou a construção de 50 novos terminais de uso privado no Brasil. Hoje foram anunciadas a construção de mais 12 empreendimentos, que juntos vão movimentar cerca de 36 milhões de toneladas por ano. O segundo anúncio feito nesta terça-feira dá continuidade às ações do governo federal com a regulamentação da lei dos portos e vai autorizar a construção e exploração pela iniciativa privada de 12 novos portos e duas ampliações. A ideia é aumentar a eficiência e a capacidade de movimentação de cargas no país, além de reduzir o custo logístico do setor portuário brasileiro. A previsão de investimentos é de 5 bilhões de reais distribuídos entre as regiões norte, centro-oeste, sul e sudeste. A região norte, fronteira agrícola-mineral, terá o maior número de projetos. Serão construídos seis portos com investimentos de 346 milhões de reais. A região centro-oeste vai ganhar três empreendimentos e investimentos de 26 milhões de reais. Já a região sudeste serão dois portos e duas ampliações. Para isso, serão investidos 4 bilhões e 300 milhões de reais. E a região sul ganha um empreendimento com investimentos de 316 milhões de reais. Os novos portos de uso privado vão movimentar por ano mais de 100 milhões de toneladas de cargas. Um aumento de quase 36 milhões de toneladas ano. Maior capacidade de movimentação de carga, menor tempo de movimentação de carga e menor custo de movimentação dessas cargas. E nós vamos conseguir isso. E isso acontecendo, os nossos produtos serão mais competitivos no mercado internacional. É por isso que o governo está investindo e é por isso que eu tenho certeza que a iniciativa privada também vai investir no sistema portuário nacional. A iniciativa privada tem até o dia 6 de setembro para apresentar propostas à Secretaria dos Portos. As autorizações de exploração serão concedidas em 21 de outubro. Os empreendimentos devem ficar prontos em até 3 anos e o direito de exploração é de 25 anos. Para mais informações, basta acessar o site da Secretaria de Portos.